Então você está no nãoetv.com.br Uma série de vídeos sobre vlog, vlogagem, vlogar O que é vlogar é isso Você e a câmera, a câmera e você Com toda a audiência que você conseguir granjear Com as suas palavras, as suas ideias, a sua sensibilidade Com o mínimo de equipamento E o máximo de alcance O céu é o limite para quem souber Tirar proveito dessa oportunidade Bueno, este vídeo Deste momento agora Deste momento presente é para fazer uma Recapitulação Onde nós estamos? Esse é, deixa eu ver Quinto ou sexto vídeo da série Não é TV De onde nós vimos? Você entrou agora Esse é o primeiro vídeo que você está vendo Este foi um projeto Oferecido pelo site de captação Catarse Catarse.me Projeto bem sucedido Então eu fui contratado pelo público da internet Principalmente por bons amigos Para transformar uma parte da minha pesquisa de mestrado Em vídeos De maneira que esse conhecimento fique mais acessível Eu acrescentei Um grau de dificuldade Nesse projeto Em vez de simplesmente Apresentar e ficar falando aqui Como monólogo Já que o tema é vlog Eu quero vlogar Sobre vlogar Eu quero mostrar para você Los bastidores Tanto os bastidores conceituais Como os bastidores de equipamento Os bastidores de produção Etc, etc, etc Então este é um processo Em que conhecimento E prática do conhecimento Andam juntos A gente vai aprender usando Então qual que é a entrega? O que que vai ser? O que que vai acontecer? Entre Mais ou menos Dia 18 a 20 de maio Até mais ou menos 18 a 20 de junho Ou seja Durante 30 dias Eu estou dedicado A criar estes vídeos Eu vou trabalhar diariamente Para confeccionar Vídeos curtos Com pequenos fragmentos De conhecimento Sobre esse assunto Que é o vlogar Então você pode vir Diariamente aqui Ou acompanhar Via Twitter Facebook E-mail Etc E você vai receber Aí o material diário Material curto Que tem Sei lá De 2 a 10 minutos No máximo Quentinho Saído do forno E com toda essa possibilidade Que é você interferir Você pode esticar a sua mão E a sua mão Chegar aqui E chegar na casa De outras pessoas Tomara que você Curta Tomara que você participe Ele chama Não é TV Porque o que nós estamos fazendo aqui Não é limpo Não é bonito Não é acabado Não é super pronto Ao contrário Ele deixa brechas Deixa arestas Arestas Para você conseguir Enxergar O que está acontecendo Para além Da produção A intenção A intenção Não é fazer 5 programinhas Super bonitos Com todo o conhecimento Possível Tudo organizado Enfim Que você fala Uau Como esse cara é inteligente E como eu aprendi E vou repetir Não Porque aprender aqui Significa Participar O processo De estar na frente Da câmera O processo De cortar As imagens De subir as imagens De receber o feedback De quem está assistindo De se expor ao ridículo Tudo isso Traz uma carga De aprendizado Que mil aulas Não trariam Então essa é a proposta Do Não é TV Isso tudo que vai acontecer É bom que aconteça Pelo diálogo Pela participação Quanto mais Enfim Feedback Existir Melhor Mais a gente vai poder Criar juntos Discutir as nossas Produções Juntos E enfim Evoluir no sentido De abraçar melhor E ter mais controle Sobre esse meio Seremos Grandes Iniciadores Dessa Dessa possibilidade De comunicação Desenvolvedores Tem um campo Ainda infinito Que a gente não consegue ver Porque a gente Ainda não explorou Para ser Explorado Aprendido Desenvolvido Percebido Criado Etc Seguindo essa Mesma linha De raciocínio Já que não é TV A gente vai usar Os equipamentos Mais simples Uma câmera de vídeo Portátil Barata Que você pode usar A própria webcam Que você tem O microfone De 10, 15 reais Que você tem Para comprar Em qualquer loja Xing Ling Ou a que já veio Com seu computador A gente vai trabalhar Aqui com o mínimo A gente vai Ou vai tirar proveito De um meio Que exige muito pouco A priori Principalmente em termos De posse E de conhecimento O conhecimento Não está criado Ele está Está por ser criado Ele está sendo criado Eu poderia fazer Poucos vídeos Desses mais interessantes Mas eu quero fazer Muitos vídeos Eu quero recuperar Ideias Que eu fiz em um vídeo Em outro vídeo Emendar essas ideias Enfim Que ele seja mais ou menos Uma série imobile Que você não precisa assistir Do 1 para o X Mas que você possa Enfim Criar a sua própria sequência Ou escolher algum Só para assistir De acordo com a sua necessidade Com a sua curiosidade Com o seu interesse Mas que seja vivo Eu vou trazer casos Eu vou tentar Entrevistar pessoas Eu vou Enfim Analisar A produção de vlogueiros Olhar para Para a técnica Que eles estão usando Isso vai virar Eu espero Um patrimônio De muitos vídeos Para quem quiser Pensar sobre isso depois Ah, como é que começou Esse negócio de vídeo Na internet Enfim, isso pode ser Uma referência também Para o nosso país A nossa maravilhosa Língua portuguesa Para a gente Produzir mais coisas Em português Em geral E em português Do Brasil também Para a gente Se comunicar melhor Aqui no Brasil Para a gente Trocar mais ideias Para a gente Ensinar e aprender Uns com os outros Para a gente Deixar legados Para gerações futuras Para a gente Pintar e bordar Com o mínimo De recursos Que é essa ideia É isso Isso É isso É essa Camerazinha E você E a sua cabeça E a sua capacidade De combinar ideias E de ter ideias E de realizar Essas ideias A sua audácia A sua ousadia A sua inteligência A sua sensibilidade Com o mínimo Vamos explorar Isso juntos Esse é o convite Vem comigo E eu estou indo Também Na sua Assine o canal Comente Avalie o vídeo Escreva Mande e-mail Mande comentário No site Tweet Facebook Vamos nos comunicar Porque nesse período Entre meados de maio E meados de junho Isso tudo está acontecendo Será muito legal Ter a sua participação Beleza Não é TV